Em Brasília conheço a escola do tio Alex. Oi, eu sou o tio Alex. Aprender música pode ser bem divertido. Além de ser algo legal, também pode te ajudar na coordenação motora, disciplina, criatividade e com doenças do corpo e da mente. E na escola de música do tio Alex é ainda melhor, já que você aprende sem sair de casa com conforto e segurança. Somos a maior escola de música em domicílio de Brasília e Anápolis com aulas individuais e em grupo. Agende uma aula experimental grátis.